Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aí para trazer as notícias do Vasco da Gama, vamos falar aí a respeito da preparação para o jogo com o Fluminense, vou te contar quantos ingressos já foram vendidos para esta partida de sábado 9 da noite. Vamos falar também da Copa do Brasil Sub-17, o Vasco eliminou o Flamengo dentro da Gávea. A preparação da Seleção Sub-20 do Brasil e quando que o Andrei e também o Marlon Gomes vão se apresentar ao técnico Ramon Merez, que teve uma baixa, jogador cortado. Quero falar mais sobre a SAF do Vasco da Gama, sobre as obras de São Januário, enfim, muitas notícias a partir de agora, mas antes, aquele pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC e também quero que você dê o joinha para nos ajudar e habilite o sininho para receber todas as nossas notificações e espalhe o nosso trabalho para ganharmos aí mais inscritos também. Tá certo? Muito obrigado. A gente volta depois da vinheta. Roda a vinheta! Legal, minha gente do Brasil, antes de trazer as notícias do Vasco da Gama, eu quero falar sobre o seu sorriso. E o seu sorriso vai ficar muito mais bonito com os trabalhos da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã, dentista de Goiânia, com uma equipe sensacional e especializada em harmonização orofacial. O que é isso? É o seu sorriso muito mais bonito. Acompanhe o trabalho dela pelas redes sociais e faça contato com a equipe 62-999-552392. O telefone está aí na tela para você. Então vamos lá, vamos às notícias. Antes de mais nada, quero agradecer a nossa querida Manu, a Emanuele, lá do GE, que deu crédito à nossa entrevista com o presidente Jorge Salgado, falando das obras de São Januário, falando da volta do basquete no segundo semestre e também falando das dívidas do Vasco da Gama. Aliás, deixa eu até começar por esse assunto, porque eu vi lá mesmo no GE a matéria sobre o balanço da Vasco Saf. A Vasco Saf foi constituída em agosto e assumiu as dívidas do clube de regatas Vasco da Gama e fechou o ano então com 594 milhões e meio em déficit e a previsão de operar no azul somente em 2025. Inclusive, a gente já tinha trazido isso aqui, mas pelo contrato vão entrar mais 120 milhões de reais agora em setembro, tem mais um aporte de 120 milhões e até o ano que vem mais 390 milhões de reais vão entrar na Vasco Saf. O pagamento das dívidas é o motivo das contas no vermelho e a Vasco Saf tem renegociado com os credores. Ou seja, chama o cara, olha, o Vasco te deve tanto, se te pagar agora, você deixa por tanto. E aí muitos deixam, outros não, e fica com aquela opção da fila, que é aquele termo em que o Vasco conseguiu na Justiça fazer um depósito mensal e o pessoal vai na fila recebendo aquilo que é devido pelo Vasco da Gama. Então, é uma questão envolvendo a Vasco Saf. Sobre as obras de São Januário, o presidente Jorge Salgado me disse que quer ainda, nesta gestão dele, começar as obras. A tendência é que venhamos ter boas notícias no mês de agosto por ocasião do aniversário do Vasco e reformar ou refazer São Januário, vamos dizer assim, além do entorno de São Januário, vai custar algo de 450 milhões a meio bilhão de reais. Se você quiser acompanhar essa matéria mais a fundo, está aí, aqui no nosso canal, a entrevista completa do presidente Jorge Salgado, presidente do clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco pega o Fluminense sábado, nove da noite, no Maracanã. Fluminense que vem de uma vitória maravilhosa em cima do River Plate, histórica, né? Cinco a um, três gols de German Cano, que um dia foi trazido para o Vasco da Gama pelo Alexandre Campelo, acabou não ficando já na gestão Jorge Salgado devido ao salário alto e caiu no colo do Fluminense e se tornou aí um dos maiores artilheiros do mundo aos 35 anos de Herman Cano. Além do John Arias, né? Que fez outros dois gols e o Paulo Henrique Ganso jogando demais. E Fábio, o goleiro Fábio, que foi, cria do Vasco da Gama, depois foi para o Cruzeiro, chegando a 90 jogos na história da Libertadores da América. E a gente enchendo a bola aqui do Fluminense, porque o Vasco vai ter muita dificuldade. Mas não se esqueça, no jogo do Campeonato Carioca, o Fluminense ganhou do Vasco, mas o time do Maurício Barbieri encarou legal, teve oportunidade, foi melhor no primeiro tempo e tem tudo para, de novo, fazer um grande clássico neste sábado. O Maurício Barbieri vai ter força máxima, o Fernandinho Diniz certamente vai colocar seus melhores jogadores, porque o próximo jogo é com o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, da equipe do Fluminense. Enquanto que o Vasco, na quinta rodada, joga na quinta-feira, dia 11 de maio, contra o Curitiba, no estádio Major Couto Pereira, no Alto da Glória, e depois vai pegar o Santos no Maracanã, no domingo, dia 16. Eu falei Maracanã porque o Vasco já fez esse pedido para o consórcio. Está aguardando a resposta. Essa resposta tem que sair até segunda-feira agora para que a CBF faça, dentro daquele prazo estabelecido no Regulamento Geral das Competições, a troca de São Januário pelo Maracanã, porque o jogo com o Santos é no domingo, dia 14 de maio, às quatro da tarde. Para esse jogo de sábado, o Vasco, que é o nono colocado com quatro pontos e não tem saldo de gols, saldo zerado, tem três jogadores pendurados, o Andrei, o Gabriel Peck e o Pedro Raul. Sendo que o Andrei e o Marlon Gomes, eles vão ficar no Vasco até o dia 16 ou 17. A CBF está aguardando da FIFA a data de quando vai ter que viajar para a Argentina. O regulamento fala em chegar quatro dias antes. A seleção brasileira estreia no dia 21 lá em Mendoza contra a Itália no Mundial Sub-20. E o Vasco liberou os dois jogadores, mas ponderou. Eles ficam para esses jogos que o Vasco tem até o dia 14, no caso, contra o Santos, que pode ser no Maracanã ou em São Januário. Então, tudo isso aí está sendo cogitado. Inclusive, falei com o pessoal da seleção Sub-20 hoje que teve uma baixa, foi cortado o zagueiro Kaique do Almeria, uma lesão muscular, e foi convocado o zagueiro Jean do Coritiba para o Mundial da Argentina. Ainda sobre Vasco da Gama e Fluminense, a parcial de ingressos até às 19h era na faixa de 29.144 ingressos emitidos. 30 mil ingressos arredondando. Vamos ter um ótimo público, com certeza, no próximo sábado mesmo, sendo às 9h da noite para Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco no Maracanã. E na Copa do Brasil Sub-17, jogando hoje à tarde na Gávea, o Vasco venceu o Flamengo. Gol do Rayan, garoto de 16 anos, joia da base do Vasco da Gama. Foi o segundo jogo, essa partida lá na Gávea, e repetiu o resultado do primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-17, oitavas de final, quando o Vasco venceu 1x0, gol do zagueiro Igor. Agora o Vasco avança para as quartas de final da competição. E o Rayan foi um dos destaques da equipe do Vasco da Gama. O time do Vasco Sub-17 também tem ótimos jogadores, trabalho de base que vem sendo feito é bastante interessante. Então, são essas as informações que nós temos. Você mexeria no time do Vasco para o jogo contra o Fluminense, no sábado, ou você deixaria a equipe com o Marlon Gomes e o Rodrigo no banco de reservas? Você acha que o Rodrigo é importante? Ele tem que jogar ali no meio-campo? Qual é a sua opinião? Escreve aí, né? Se não é inscrito, se inscreva. Wellington Campus FC. Dá o joinha para dar aquela força para o nosso trabalho. E peço você também para espalhar. Ah, habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. E compartilhe esse link com os seus amigos, com as suas amigas. coloquem no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, para dar aquela força aqui para o canal Wellington Campus FC. Quero agradecer também a doutora Camila Paz, excelente cirurgiã dentista que faz um trabalho sensacional de harmonização orofacial. É o seu sorriso muito mais bonito. Anote o telefone que está aí na tela. 62-999-552392. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti